Oi manas, tô aqui no banheiro pra poder ensinar pra vocês uma coisa que eu sempre prometi e sempre que eu postava no story parece que sempre faltava alguém pra ver então agora vai ficar aqui no youtube, todo mundo que tiver dúvida pode acessar aqui, tá? Bom, vamos lá, pra começar esse babyliss, eu quero dizer que esse aqui é meu cabelo do jeito que veio ao mundo, é feito estufa, eu deixei ele secar ao natural e aí eu faço de dois jeitos, tem vezes que eu vou no salão e daí eu peço pra eles fazerem uma escova cacheada, ondulada em mim, que fala, eu acho escova torcida, que fica meio efeito de babyliss aí é muito estranho ficar falando com a câmera assim e também eu, ou então eu deixo ele secar natural e meto a juba, tá? então vou começar a fazer aqui pra vocês vamos lá, eu ia pôr uma musiquinha aqui, mas a gente começou a confundir com as minhas palavrinhas ó eu vou separando tudo louco, viu gente? já é meio, e quanto mais fluar ele tiver, mais eu amo que eu gosto de vulgar o produto que eu uso é esse termo aqui, ó chama spray termo modelante que é da L'Oreal Technique Art então, olha, super brilhante é esse aqui, eu adoro ele, porque ele segura e não deixa duro então eu bato aqui na mechinha e tem que colocar o babyliss de cabeça pra baixo esqueci de ligar o babyliss peraí, amores bom, gente, não esqueçam desse passo super importante, que é ligar o babyliss, tá? ele precisa tá bem quente e aí eu enrolo, coloco ele de cabeça pra baixo enrolo e fico segurando as pontinhas, ó mais ou menos, conto até uns oito segundos eu não conto, né? depois já vai ficando meio grave às vezes eu ponho o dedo aqui quase que é meu dedo mas é pra ver se o cabelo aqui de cima estiver quente é que ele já tá bom aí eu tiro eu gosto assim, ó que fica tipo uma onda sabe? aí eu vou passo aqui um pouquinho pequeno faço isso daqui já começa a esquentar a nuquinha ó vai ficando tudo assim mas é contorcionismo mesmo, gente é da Hélio e do Santos aqui atrás, ó primeiro, às vezes é legal fazer na frente pegar um pouco de habilidade pra depois ir pra trás e ó, queima o dedo mesmo não tem facilidade igual tudo na vida não tem então é isso aí às vezes meu cabelo estiver bem enrolado assim eu nem faço na parte de trás vou fazendo as aqui nessas partezinhas as aqui em trolilha ela já queimei demais aqui Jesus normal, ó deixa ele assim no começo pra quem tiver o cabelo já ondulado eu acho legal deixar umas partezinhas naturais pra dar um balanço, viu gente? e quem tiver muito liso sempre precisa de uma coisa pra segurar então esse, um termo que modela pra você poder passar antes é muito indicado gente, e eu lembro da época que eu usava eu fazia progressiva usava chapinha não, fazia escova, usava chapinha louca pro cabelo ser liso e hoje em dia eu amo ter o cabelo jubudo como são fases, né amor? e eu acho que assim todos os cabelos ninguém nunca tá satisfeito, né? com o cabelo que tem porém eu acho muito importante, né? a gente entender o cabelo da gente e poder usar ele da melhor forma possível, né? então o liso tem várias coisas pra poder fazer ondulado tem várias coisas pra poder fazer e aí você vai numa festa quer dar uma mudada no visual também rola e tem que se amar, gente não tem jeito e esse amor esse amor aí da autoestima e daí, sei lá se tiver faltando você olha no espelho e fica falando eu te amo, eu te amo, eu te amo até você se sentir amada e aí até o cabelo vai ficando bom, gente porque às vezes a gente olha pro cabelo da gente e não caga, né? as cabelo finas as cabelo, sei o que e aí você tem que elogiar o cabelo, filho porque o cabelo sente o cabelo sente as vibes também, gente ó mais um pouquinho essa parte aqui não é tão enrolada igual embaixo rola dois segura pontinho e não sei não me pergunta por que tem que pôr essa bosta de cabeça pra baixo a gente já fez o que explica mas eu não tá dando pra ver que esse banheiro aqui não sei se a luz tá boa gente e assim hoje é quarta-feira eu tô fazendo isso aqui porque eu amo vocês, tá? porque eu tenho nada pra fazer, só tô fritando meu cabelo pra vocês lembrando que Babyliss frita o cabelo pra caralho então eu passo o protetor térmico antes de secar, hein? pelo amor de Deus nossa eu até dei uma parada uma época agora porque eu fui pintar o cabelo e o cara falou minha querida não dá não dá esse cabelinho, né? não dá um tempinho ainda o Baby fazer umas hidratações inclusive a hidratação que eu mais amo assim que presta pra mim tinha uma CPR da sem ciência eu amo muito baixo ó, deixa eu chegar aqui pertinho tá dando pra vocês verem que tá ficando tudo enroladinho tá ficando tudo assim, ó vai ardendo aí tem umas partes que tá ficando cabelo normal eu gosto não lembro se eu pinguei aqui, pinguei de novo mas pra onde você vai bater às vezes você sente até o trem fritando ai que dó ai gente espero que esteja dando pra ver segura a Ani segura a Ani e ah, o segredo também é não colocar muito cabelo viu colocar as mechas mais finas senão não dá pra enrolar tem muita gente e de vez em quando eu faço também peraí olha o de trás tem que ficar esperta ai senão queima e tem muito olha lá gente lá atrás contorcionismo tem gente que estica e faz assim ó eu já fiz mas hoje em dia como eu gosto dele mais natural não deixo tá enroladinho ai meu Deus tá suando a suvaca aqui meu Deus essa parte e sempre colocar ele pra trás né então daqui você imagina o cabelo fazendo uma onda pra trás e de cá o cabelo fazendo uma onda pra cá fechou girls ó solta bem fofinho pra ele ficar bem tutoso ó vou fazer aqui pertinho já sente esquentando a mãozinha ó tá a marca do que eu uso chama Salon Line Salon Line e assim eu já usei daquela marca Babyliss que é profissional eu fritava meu cabelo porque ele esquenta muito então não é legal pegar um tom potente tem que ser um que esquenta mas não um que frita ó eu tô todo misturado com alguns meus aqui também que vocês pedem que eu ensinar o meu então eu tô ensinando do jeito que eu faço tá gente não é do jeito certinho é o jeito que rolou pra mim e que eu espero que role pra vocês sente segurando a pontinha espera um pouquinho e solta e eu vou dividindo ele tudo assim né divido um lado depois divido o outro e essa vai vai ver mesmo vocês me pediram muito esse cabelo agora em Mykonos e gente tinha dia que eu já acordava com ele fazia só uns por cima assim uns baby por cima e a juba de baixo segurava o volume e lá usava só protetor e a jubona fio bora partiu legal aqui geralmente eu deixo cair no meiozinho porque depois qualquer lado que eu folgar fica o pés essa parte aqui do nosso cabelo é a gente mais tadinha que a gente mais frita né que é a parte que aparece mais então é a parte que mais tem que hidratar também domingas não esqueço e quanto mais ressecado o cabelo mais o babyliss pega então essa parte que é mais ressecada aqui por causa das mechas eu já passo menos ainda do que a a parte que é mais saudável que não tá com mecha nem com exposição ao sol ó a franja é também uma parte que tem que ser feita com amor deixa eu até passar mais um negocinho aqui um pouquinho na mão e assim bem um pouquinho de produto pra também não ficar aquele cabelo pesado é antes faltar que sobrar que daí você vai manuseando e aí você vai aumentando nas vezes ó franjoca aqui eu faço assim tá dando pra ver espero que esteja muito ó é assim vamos lá agora de cá aqui a mesma coisa yes baby ó vai ficar tudo meio assim mas eu espero um pouquinho vamos esperar um pouquinho você balança o cabelo vai aí qual que é uma coisa que eu amo fazer vamos porque eu já esperei um tempo bom aí uma meia hora já maquiei e tal aí eu vou e faço assim bem zoial o matucalipso amores pra ele ficar bem jubão daí ele vai dando uma misturada já vai virando aquela juba uma só que eu amo e aí eu passo um shampoo a seco pra ele ficar mais juba ainda com uma juba e aí às vezes no outro dia que você faz fica até melhor você colocar esse shampoo a seco aí eu gosto assim coloco de lado ficou bem e é esse o meu babyliss espero que vocês tenham gostado eu acho que com o tempo ele vai ficando melhor vai caindo vai se adaptando e vibes espero que vocês tenham gostado desculpa pela demora um beijo espero vocês nas baladas agora de cabelinho